A GRANADA! Meus amigos, agora sim! Cias, brilhante, maravilhoso, na granada perfeita, enquanto tem a meta pro game, olha o fluxo, eles com quatro jogadores na busca, na caça, na captura, pra tentar levar mais um. Cias, Cias, deixa o amiguinho brincar, Cias! Boa! Segue o fluxo, segue o fluxo! A Magic Squad encosta, eles comem os jogadores na vantagem, e agora vem granada corrosiva pra todo canto, pra todo lado. Iago arremessa mais uma vez, enquanto o Band só acompanhando. Vitinho ficou exposto, complicou demais pra ele. Nossa, Iago! Iago, Iago, maravilhoso! O que faz a Magic? Boa! Magic, Magic! A bruxaria tá solta! Também buscando a dobradinha, vai ser aquele final de jogo eletrizante. O Corinthians ainda no game. Cias planejou a granada, vambora com ele. Cias! Pra cima! Olha o Cias! Mais uma vez! Buscando o Tatu! Difícil demais! O único jogador do Corinthians! É pra vir pra dobradinha! É pra vir pra dobradinha! Segue o fluxo! Fuxo! 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 Olha o Tatu! Ele tem várias eliminações! O Fon com 5! O Fon com 5! Pra quem vai, meu amigo? Olha o Tatu! Zigue-zagueando, buscando jogadores! Tatu! Tatu! Pra cima deles! Voltou pro jogo! Meu Deus do céu! Ousado! 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 Maravilhoso! Marca! Boia! Fenomenal! Será que vem pra mais uma vitória? Vamos descobrir nesse momento! Lá do outro lado! W7M com o Lins retornando a vida! Colocou de novo pra 200! Lins voltou! Zigue-zagueou pra cima dele! Boot! Bala pra cima dele! Só falta mais um único jogador! Só falta mais um único jogador! Sozinho! Abandonado! Boot! Boa! A bruxaria tá solta! A bruxaria tá solta! Pra cima dele! Destrói! Maravilhoso! Na grana daqui muda o jogo! Na grana daqui muda tudo! Tem bops no game também! Olha o Tatu! Eles com dois jogadores no game! Descarrega o capa acertado! Pra cima dele! Pra cima dele! E aqui a Magic! Eles já com 10! 12! 12 eliminações! Meu Deus do céu! Boa! Magic! 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 Tinha um solid de um lado! Loud do outro! Vamos ver quem completa! Só que o Bialgod começa bem! E starta bem demais essa briga! Lost! Corumba no chão! É um 3x3, meus amigos! Vambora com o Trap! Prepara o Granadinha! Vem tentando carregar! Calma! Que balaço! Bialgod! Que balaço! Lobato completa! Pra cima deles! Olha a Team Solid! Olha a Team Solid! 10 eliminações! Boa! Fica com eles! Team Solid! Vambora! Tem jogadores por aqui! Vambora! Red tentou de novo! Ragani tá no game! Nesse momento, meus amigos, é um top 2 ainda! Ragani! Vem tentando mais uma vez! Quem será que leva esse Booyah? Quem será que garante essa vitória? Red no game! Vai ser aquele confronto sensacional! Colocou mais um no chão! E aí, meu amigo? Só falta mais um e fim de papo marca! Booyah! Fica com eles! W7M completa! W7M consegue a eliminação! Achou o caminho do Booyah! Quem será no kit? Gil! Quem será que ganha? Quem será que leva? Quem será que leva? Quem será que fica com o Booyah? Três equipes ainda! Um top 3! Um top 3! Quem será que ainda fica no jogo? Proxy acabou caindo! Tem Gil! Tem Gil! Tem Gil no jogo! Quem será que leva? Gil no game! Gil no game! Gil! 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 Magic Squad! Booyah! Magic Squad! Até quando é diferente é Magic Squad cabelo! Magic Squad já tem 8! É um 3x3 agora! Aquela briga justa! A briga igual! But! Iago tentou de novo! Acertou! Bala na passagem! Red no chão! Meu Deus do céu! O que faz o Iago? O que faz o Iago? O que faz o Iago? Chegou também! Pra completar! Descarregue! Iago! Pra cima dele! Booyah! A bruxaria tá solta! A bruxaria tá solta! Magic Squad! Magic Squad! VKS tem 15! A VKS tem 15! E aí? Briga de gente grande agora! VKS de um lado! Pem do outro! Raoni! Pra cima do Gus! Acordaram no jogo! Acordaram no game! Raoni! Pra cima dele! Booyah! Fica com eles! VKS! Raoni! Manda no chão! Pelas mãos o Gil! Magic já abre a vantagem! Mais um jogador no chão! Já igualou tudo por aqui! Segura essa Magic! Segura essa Magic! Iago! Ficou sozinho! Olha o Iago! Zigue-zagueou! Buscou! Procurou! Só tem Gil! México! México! Pra... Cima deles! México! 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 O Ice pra cima do fão! Já ficou pelo caminho! Já subiu! O Corinthians só tem Vitinho! O único jogador do time! Complicou demais pra ele! Será que faz a boa? E agora? Olha o São Paulo, hein? Olha o São Paulo! É pra mostrar que ainda é possível! Ainda é possível! Só tem mais um único jogador! Jogador a nota! É pra começar muito bem! Ítalo! De carga extra pra cima dele! Zig-zagueou! Descarregou! Vem embala pra cima dele! Tá no chão! Tá no chão! Tá em aberto ainda! MT7! Vambora garoto! Confia agora! MT7! MT7! Complicou demais! Tá no solo! Olha bem! Não para! Dispara! Vem embala pra cima dele! Booyah! Fica com a Pen! Mais um gelo feito! Vai recuperar a vida? Não! Não dá tempo! O gás encosta! Vambora pra cima dele! Mito! É pra descarregar! Pra acertar aquela bala perfeita! Pra correr pro abraço! Pra correr pro Buya! Mito! Pertinho! Pra cima dele! Nã-nã-nã-nã! Na minha frente não! Booyah! Booyah! Fica com eles! I-N-T-Z! 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 Booyah! I-N-T-Z! 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 I-N-T-Z!